Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza galera? Bom, bora pro vídeo Salve, salve rapaziada Seja muito bem-vindo em mais um vídeo É o seguinte galera Fala no caminho do livro Agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal Estão deixando aquele like Obrigado mesmo de coração Tamo junto sempre, obrigado a cada um Bora aí a 3 mil inscritos, beleza? Hoje é segunda-feira Vamos ali comprar um salgado, se amanhã assim Se a tia estiver aberta né Obrigado aí pelas visualizações Obrigado aí aos meus parceiros LCS É, Glória a Deus Isso aí galera, comprei o salgado Vamos cair de boca agora É o seguinte É, então cada um de vocês que já visualiza os vídeos Que dão like galera Que se inscreve É o que me motiva, tá ligado? A gravar vídeo Vocês aí que me motiva a gravar vídeo Sabe rapaziada Fico feliz pra caramba mano Então, agradecer mano Só agradecer Tamo junto É, varal Varal na diagonal É, pânico da quebrada CG99 Sem filtro Ó É louco Peneira Chama Fio Vai ver o salgado Caiu tudo na U Até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto É, varal